E aí a banda, graças a Deus, foi sucesso, foi um momento bom que eu passei na minha vida, né? Foi bom e foi ruim, porque foi mais, como é que se diz? Eu tava estourado, mas não me sentia bem, porque era muita pressão, né? Muita pressão, muita coisa desorganizada. E o Caju, como foi a ida do Caju pra lá? Porque eu vou dizer, eu, eu, eu conheci, bota pra moer, Léo Gordinho e Caju cantou. Eu sei que não peguei essa época toda de entrada de bolinha. O Caju já foi depois que o Clash entrou na banda. Clash? Foi. Foi o Clash que levou ele, ou não? Porque, não. Foi, porque, os meninos lá, assim, porque na verdade o Bota Pra Moer, ele sempre dizia pra mim que a banda não era cantor. A banda aqui não é cantor, não. A banda aqui é ritmo. Pegada. A banda é ritmo. Tanto faz ter Léo Gordinho, como Bolinha, como Claudinei. A banda aqui é ritmo. Aí maltratava muita gente, sabe? Eles não dava... Também não dava valor... Não valorizava. A verdade é essa. A única pessoa que me valorizava no Bota Pra Moer se chama Bezerrão. Até pra aumentar dois reais, cem reais, eles não aceitavam. Bezerrão vinha, tirava do dele e botava no meu. Tá aqui, Léo. Pegue do meu. Não, a banda é ritmo. A banda é ritmo. E reclamava demais. Era, eu acho assim, falta de organização, o que faltava na banda. Aí começou a sacanear, a banda estourada. Eu esperando, marcava um horário, que é a coisa que eu tenho mais raiva hoje, que eu só trabalho numa banda, se ela tiver horário. E se não andar ligeiro. Porque quando eu entro numa banda, eu já digo. Se ela, se você for... Correr o ônibus, correr. Se você botar o ônibus pra correr, eu desço. Eu não vou. Porque eu não vou dar a minha vida pra você. Certo que acidente pode acontecer a qualquer hora. Mas se você não prevenir... Eu acho cruel isso aí também, mas... Ninguém sabe. Claro que tem a perícia pra dizer o que foi que houve, né? Com o ônibus do Davi Novaes, né? Acabou tirando a música, a vida do saxofonista lá. Pronto, só quem perdeu foi o pobre que morreu, né? E é uma coisa, cara, que a gente... A gente que tem a mídia, assim, que fala de forró, a gente tem que tocar nesse assunto também, porque... São vidas, né? São vidas, e muitos empresários de banda colocam o dinheiro na frente de tudo. 90%! E, segundo plano, fica a vida do músico que tá rodando na estrada, se arriscando. Então, eu não sei quando é que isso vai mudar, ou se vai vir alguma forma pra fiscalizar isso, ou pra mudar isso, porque... É... Sei, não sei não, nem imagino como possa fazer. Eu acho que os donos tinham que usar o consenso, né? Eu acho que eles tinham que... Dizer, rapaz, pronto, tem uma banda que eu admiro, que não passa de 80 o ônibus. Se chama Lagosta Bronzeada. É o dono que não aceita. Lagosta Bronzeada não passa de 80. Digo porque já vi várias vezes. Agora tem um diferencial aí. Bota Pamuê andava com o ponteiro torado. E eu reclamava. Pisado no fundo? Pisado, o motorista... Só faltava virar, cara. Coisa de louco. Eu digo, não, macho, não é assim não, macho. Aí... Tu abria a boca e fala? Eu sempre fui bocão. Eu sempre reclamo até hoje de tudo. Se tiver errado, não tiver, não... Macho, tá errado. Aí, lá, eu não se batia porque eu reclamava com o dono. Cara, não é assim não. As coisas têm que ser direita. Vou dar a minha vida a vocês, macho. Aí nunca me valorizou. Os que estavam lá, que eram os empresários, os coordenadores, os outros donos, não me respeitavam, não me tratavam como um artista. Eles queriam que eu fosse artista, mas eles não me tratavam como um artista. Então, também fazia do mesmo jeito que eles faziam. Eu chamava ônibus. Ora, menino... O bigu não ia, eu descia do ônibus e chamava o ônibus. Vem. Aí, mas você é artista, mano. Vocês não me tratam como um artista, mano, que vocês me deixam... Eu gravei um DVD no G4, com quase 40 mil pessoas no G4. Quando foi... Terminou, eu estava lá no terminal, no terminal, esperando o ônibus. Que artista você está esse? Aí, me deixava nas estradas meia-noite, uma hora. Quando sabia que nós íamos passar por russas, ele mandava ir para o Quixadá, que era para não passar. Aí, tudo isso, foi chateando, chateando, e eu fui guardando. Fui segurando. Eu digo, um dia eu dou a volta por cima. Um dia eu pago na mesma moeda. Aí, fui segurando, segurando, e os cabas massacrando, massacrando. Aí, eu digo, está certo. E a banda é ritmo. A banda aqui é ritmo. E eu dizia, Bezerrão, macho e tal. Aí, Bezerrão, tenha calma, tenha calma. Vai dar certo. Toda a vida, o Bezerrão me apoiando e dando aquele apoio e tal. Aí, chegou um momento... Quando eu vi que, se eu saísse, fazia uma diferençazinha na banda, aí eu digo, agora é minha vez de pisar. Aí, comecei a botar o pé no bucho. Aí, comecei a... Aí, foi onde eles começaram a chamar o Cajú de novo. Aí, eu digo, vou sair. Aí, eu digo que sua banda é ritmo. Quando eu saí. Se você segurar um ano... Na banda tem empresário. A banda tem não sei o quê. Eu digo, a banda não tem empresário. Porque vender Coca-Cola é fácil. Não existe empresário. Existe produto bom. Porque quando o produto é bom, se vende. Eu quero ver o empresário vender um produto ruim. Aí, eu tiro o chapéu pra ele. Aí, ele é bom. Aí, ele é bom. O empresário, pra mim, é esse. Pegar um produto aqui que não vale nada e dizer. Bota aqui e paga aqui. Aí, ele é bom. Mas vender... Ou bota pra moer que... Tava estourado. Que todo mundo queria. Pagava 25 mil, 30 mil na banda. Aí, eu digo... Agora, eu não quero mais, não. Vou sair fora. Aí, chamaram o Caju. Aí, eu saí da banda. Aí, chamaram o Caju. Aí, fui. Aí, o Clash já tinha entrado na banda. Aí, fomos lá pro escritório. Aí, fui bater as contas. Aí, quando eu cheguei lá, o Caju tava lá. Aí, o Bezerrão conversou de novo. E o Clash. Mas, e tal. Vamos ficar, mas. Não sei a cabeça quente e tal. Eu digo, não, mas é porque tem que ter a valorização. Tem que respeitar a gente como artista. O Bolinha, quando tava aqui, ele tinha... Ele não ficava numa casa. Ele ficava num hotel. Ainda tinha um carro pra andar. E ganhava 4 mil reais por mês. Eu comecei ganhando 2 mil. Certo que eu não era nada não. Tava bom. Pra mim, tava ótimo. Mas, as coisas foram melhorando, melhorando. Fui pedir pra aumentar pra 2,500. Os homens não aceitavam. Aí, você, Bezerrão, vem, tira do seu e bota no meu. Toda a vida. Você vem, tira do seu e bota no meu. Tira do seu e bota no meu. Não existe isso, não. Mas, todo mundo tem que concordar. E tirar do bruto. Eu sei que eu, no final, tava ganhando 3 mil, 3 e pouco. Chamaram o Caju pra ganhar 5. Eu disse, como é que pode? Olha aí, consideração, Márcio, que vocês estão tendo comigo. Márcio, isso aí não é só em banda, não. Não, eu não sei. Acontece um bocado de empresa. O cara valoriza mais o que vai chegar do que o que já tava. Do que o que já tava. E tá dando resultado. E você tava dando resultado. A banda tava bem. Ganhando dinheiro. Estourando música. Aí, eu conversando com o Bezerrão e o Clécio. Aí, eu fui e disse assim. Isso, eu já tinha saído. Tava lá no escritório. A decisão já tava. Eu fui só pra bater o martelo, pegar meus direitos e resolver. Mas como é que eles estavam ali? O Caju já tava ali. E você já tava certo de sair. E eles estavam tentando te convencer pra não sair. Por quê? Porque eles já estavam pensando em deixar os dois? Queriam criar os dois? Porque o menino já tinha saído. O menino... Não, o Ozeia não tava mais, não. Já tinha tirado o Ozeia pra botar o Caju, né? Isso aí. Aí, eu sei que eu passei um bocado de tempo cantando só. Só eu e a Lena, né? Só é. Aí, o Caju já tava lá e eu fui pra sair. Aí, eu conversando com o Bezerrão e o Clécio. Aí, o Bezerrão me convenceu, mas o Clécio pra me ficar. Aí, eu digo, eu fico. Agora, nós vamos acertar todos os direitos. Aí, você vai me dar o meu extra. Do fim de ano. E você vai me dar os 15 mil que você tá dando o Caju pra entrar aqui. E vai me pagar cinco por mês. Igual, vocês vão pagar ele. Justo. Aí, o... Eu acho que foi o Bezerrão e o Clécio disse. Não, eu vou lhe dar dez. Vou lhe pagar os direitos. É tipo a zerar, né? Pra zerar pra começar de novo. E vou lhe dar os cinco. Da extra. Porque lá tinha um negócio de... Quando os cabas tinham raiva, comiam o extra, sabe? Só dava quando dava... Comiam da janta, comiam da merenda. Porque nós ganhávamos 20 reais a diária. Às vezes, nem dava. O Caju cansou de abastecer o ônibus do dinheiro dele. Cansou de tirar dinheiro pra abastecer. Porque não tinha dinheiro pra abastecer, pra viajar a banda ganhando milhões. Aí, eu sei que eu fiquei... Na banda. Aí, o Clécio... Fizemos um contrato. De dois anos. Isso eu tava com três anos de banda. Aí, fizemos de dois. Contrato. Aí, ficou eu e o Caju. Eu e o Caju. Eu e o Caju. Eu e o Caju. E tal. E eles... Não eram os donos que estavam lá. O Clécio e o Bezerrão. Sempre vinham dos empresários pra trás. Que ficavam massacrando o cara. E tal, e tal. Eu digo, mas homem. Vamos usar ponto. Passava a banda todinha. Passava a banda todinha. Com ponto, não sei o que. Que a preocupação lá era botar o ponto no João Bandeira Junho. O Corro Sem Fio. E os cantor... Entrava cantando. Sem voz. Que às vezes nós falávamos... Eita, forrozão. Não saía nem a voz no PA. Não saía nem a voz no PA. Porque não tinha passado o som. Não, porque não passava a voz. Eles não passavam a voz. A preocupação era passar a banda. E o Júnior. A preocupação era o Júnior. O artista era o João Bandeira Junho. Cantou lá, era só mais um. Lá eles... Cantou lá, era só mais um. Aí eu sei que... Começou essa implicância e tal. Aí já vinha dar um ponto pra gente. Nós já tínhamos cantado meia hora de show. Eu digo, não quero mais isso não, macho. Eu quero isso pra quê? Já tô cantando aqui na Torre. Eu vou até o final agora. Aí começou. Aí comecei as brigas. Aí começou as brigas. Léo Gordinho e Carlinho Bandeira. Léo Gordinho... Sempre era mais com Carlinho, né? Com o Júnior não, que o Júnior era tranquilo. Não falava nada. Era mais com Carlinho. Aí eu sei que... Não terminou nem os dois anos. Peguei... Aí foi numa dessas histórias... Porque desde quando... Eu entrei na banda... Aí pra chegar em Rússia, se tem a rodoviária... Aí... Mas a rodoviária... Pra sair da BR ali pra entrar na rodoviária... É um pulo. Só entrar ali e dar uns... Dá uma entradazinha... Pouca coisa. Volta, pega a BR. De novo. Pronto. Eu acho que não dá nem um quilômetro. Dá nada. Aí foi o... Os bandeiras foram e disseram... Mandaram mensagem e disseram... Se você quiser... Você vai lá pra pista. Que nós não vamos mais entrar aí... Pra pegar você, não. Aí eu digo... Pô, eu também não vou, não. Eu tô aqui faz tempo, meu amigo. Toda a vida entrou aqui. Por que agora você não vai entrar? Não, nós não passamos mais por aí, não. Aí eu digo... Eu vou falar com o dono. Porque pra mim, você não é dono, não. Dono pra mim é o Bezerrão e o Clécio. O resto tudo é pião. Porque dono é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro não é dono, não. Aí foi que gerou uma confusão do tamanho do mundo. Aí chegou um ponto que eu tive que voltar pra lá. Já tava com um ano e pouco, já. Começou essa confusão, já tava... Com um ano e pouco, eu tive que sentar lá com o Clécio. E o contrato não valeu de nada. Aí... Pronto. Aí botaram eu pra andar. Mas porque, tipo, você entrou... Tipo, se você não tava mais querendo... Foi, eu não tava mais querendo. Aí você entrou num acordo ali... Ele também. Pra anular o contrato. Foi. Não tava... Eu não tava mais querendo, mas eu ia cumprir os dois anos. Mas só que aí os bandeiras também disseram que não dava certo, né? Aí o empresário também ficava azedando pelo meio. Aí conversei lá com os meninos e disse... Não, macho. Eu não quero problema, não. Vamos parar por aqui. Se pra você der certo assim, dá certo pra mim também do mesmo jeito. Aí pronto. Aí ficou só o caju. Homem, isso aí foi só um trechinho do nosso bate-papo, ó. Clica aqui em cima pra assistir o episódio completo. Aqui embaixo você vai assistir outro episódio. Aqui em cima, na bolinha, você dá aquela força se inscrevendo no nosso canal de cortes. E segue a gente nas redes sociais, ó. Instagram e TikTok do Conversa Essa. E lá no Instagram, o meu, Arlindo Orlando. Valeu, cambada! Tchau, tchau.